O volume de exportações no Pará reduziu mais de 4% no primeiro semestre deste ano. A queda na balança comercial foi puxada principalmente pelo setor de especiarias produzidas no estado. Plantar pimenta e outras especiarias tem sido uma dificuldade cada vez maior para os produtores rurais. Em 2016, deu 30 reais no pinto de pimenta. Hoje, no pinto de pimenta, está 12 reais no pinto. Aí, uma saca de adubo chegou a dar até 350 reais. Hoje, está 190 reais. O produtor não está mais querendo plantar mais pimenta porque não compensa. Para quem estava acostumado a plantar em grandes quantidades e até comercializar para fora do país, nem a exportação tem sido vantajosa. Estou com o meu maconário, tudo esperando para exportar. É 2.900 dólares para exportar. Quando vai tirar a despesa, com o dólar barato e o dólar hoje está dando seus 4,80 nessa casa aí, não tem condição de exportar pimenta de 2.900 dólares. Então, está muito difícil para o produtor. Nunca teve difícil igual está hoje. O setor de especiarias foi o que teve a maior redução no volume de exportações no Pará. De janeiro a junho, a queda foi de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. E junto com a carne bovina e a madeira, foram os principais responsáveis pela queda de quase 4,5% na balança comercial do Estado no primeiro semestre. O mercado das commodities, que são as nossas principais produtos exportadores, está muito atrelado a essa questão do mercado externo e a questão do câmbio do dólar. Então, acabou que a gente está muito, vamos dizer assim, preso a essa situação e faz com que as nossas commodities tenham um preço muito comprometido mediante a venda no mercado internacional. Apesar do Pará estar entre os maiores produtores de pimenta do reino no Brasil, o seu Elias pensa em sair do ramo em que trabalha há mais de 30 anos. Eu não quero mais plantar, já estou indo para o ZD, estou indo para outra coisa, porque a pimenta, nós estamos pagando para trabalhar com ela e eu estou pagando para usar o meu nome no Elias da pimenta, aqui na minha cidade. Então, está uma situação muito difícil e quem está dentro está querendo sair do ramo da pimenta. Em todo o estado do Pará está acontecendo isso. A expectativa da indústria é de que o cenário no segundo semestre seja diferente. O açaí é um produto que vai contribuir muito para a balança, já contribui e contribuirá com certeza e isso muito devido aos novos mercados que cada vez mais se aproximam, como o mercado árabe é um exemplo, que cada vez mais deseja novos produtos, novos fornecedores. E também são produtos que a gente chama de apelo amazônico, nós temos essa coisa forte dentro da nossa balança comercial e também produtos que têm qualidade e isso faz com que a indústria tenha esse pensamento positivo com relação ao segundo semestre.